Oi galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês no Rainbow Six Extraction, o novo Rainbow Six Como é que o jogo funciona, se ele é maneiro ou não, se ele é diferente do outro ou não Como vocês podem ver aqui, eu tô esperando o carinha aqui do lado, um do lado outro do outro Escolher os personagens deles, depois que eles escolhem, a gente vai entrar no jogo Vou mostrar aqui a vocês, então galera, como é que o jogo funciona Vai aparecer um monitor de loading, como vocês estão vendo aqui E beleza, e o jogo começou A partir daqui vocês vão ter uma série de objetivos, que são 3 pessoas jogando ao mesmo tempo Em vez do Rainbow Six normal, a gente vai estar jogando em grupo contra a infestação Então é assim galera, nesse momento eu tenho um objetivo ali Localize e abate o alvo A gente vai tendo os mesmos itens e as mesmas habilidades dos operadores do Rainbow Six Eu vou usar aqui o drone Eu tenho que descobrir o meu alvo pra poder abater ele Depois que eu descubro, qualquer pessoa pode abater Legal é que eles não conseguem me ver né Como vocês estão vendo aqui O alvo tá aqui Então pra eliminar ele, é só ir pelas costas dele sem que ele consiga perceber E a gente elimina com a faca O outro cara já tá indo ali pelas costas dele e já conseguiu eliminar Falando Isso, esse já era, vai pro próximo Vamos pro próximo, faltam dois Aí vai fumaça Beleza, de boa Vou pegar aqui meu dronezinho Fumaça neles Vambora Cara, o ruim de eu estar jogando sem fone É que as vezes parece que o som tá vindo de trás, mas tá vindo da frente Vamos lá Opa, mais um Eu vou tentar abater ele, mas eu acho que não vou conseguir não Ah cara, tinha que ter esse aqui Vou tentar pegar ele pelas costas Pode ser que consiga Vai, 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 vai Cara, ele tá mesmo olhando pra cá Eu não vou conseguir pegar ele pelas costas Mas eu vou tentar mesmo assim Ele vai me ver Não, não Sai, 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 sai Que aquele outro também explode E eu não quero pegar ele Deixa eu destruir isso aqui É que isso aqui traz remage também Beleza, o outro cara Tá vendo isso? Explode, o outro cara matou ele De boa Vambora, vamos continuar Só falta mais um Vocês podem ver A gente tem as mesmas habilidades que a gente costuma ter Essas gormas que estão no choque Atrapalham a gente andar Então a gente atira nelas e a gente vai abrindo Vai abrindo o caminho A gente não vai atrapalhar a gente Vambora, vamos continuar Tem um monstro ali na frente Isso, esse aqui Dá pra reinforçar as paredes Destruir, o mesmo de sempre Opa, o cara descobriu ele ali embaixo Vamos ver se eu consigo matar ele Aliás, ele tá subindo as escadas O que eu vou fazer? Vou tentar pegar ele pelas costas Vamos pôr aqui Na faquinha Vamos lá Ah, mas não a gente tá me vendo Talvez o cara Vou traindo ele pra cá Talvez o cara consiga pegar ele pelas costas Vai, vai Isso Maravilha Beleza Então a gente tem o nosso objetivo completo Nessa parte aqui Não é pra ir pra extração A gente vai querer mudar Vocês estão vendo aquele ponto branco Que tá ali na frente? É pra lá que a gente vai Não precisa ser por essas portas Mas eu vou por essa porta aqui Vamos lá Opa Nojento Será que dá pra vir por aqui? Eu acho que não Não Vamos voltar? E a gente vai por aqui Beleza Aqui na anticâmera O que acontece? Aqui é uma espécie log A gente vai passar pra um outro nível Anticâmera fica aqui E as vezes costuma ter zombies lá dentro Também tem que tomar cuidado E tá ali um atrás de mim Que eu não vi Tá ali Nojento Agora sim Bora esperar a galera Vem pra cá Vou chamar eles E vou ativar aqui Precisa de pelo menos Mais um cara Pra ativar Que assim a gente muda de nível O outro cara veio Será? Veio aqui os dois O que fazer? Vou fechar aqui o portão De trás Que assim eles fazem load Entendeu? Pra uma nova área E agora ele precisa Que alguém ative aqui Vai lá Isso Agora é só esperar Olha a fumaça Ficou bugada Está de boa Vamos lá Agora a gente tem que localizar Esse cara Não é isso? Não esqueça do nosso objetivo Quem está fazendo certo São eles Jogando a bachada E tal Com calma Eu é que estou jogando Em pé Vamos ver se ele está por aqui Acho que não Acho que não Vamos lá Vamos lá Uma galerinha por aqui Ok Beleza Eu estou jogando Com controle xbox Galera Não é como jogar Com Com rato Com malto Árvore está aqui Do meu lado esquerdo Vou limpar a caminho Pra gente chegar até ela Deixa a galera Vim pra cá Pra me ajudar E a gente tem que tomar cuidado Assim a gente vai iniciar A missão E agora a gente tem que atirar Nesse espécie de cipó A gente está vendo? Isso Vai Abre Abre Isso Beleza Vai continuar Aqui ele também Opa Minha colega já destruiu Tem um outro ali Pelas costas Acho que também está vindo Quero ver se consigo Matar ele ali Isso Vai Abre Abre Não foi preciso Vai Isso Nojento Você pega esse aqui Debaixo Cadê ele? Está aqui Estava escondido Nojento Abre Abre Isso Matar esse aqui Também Oi Oi Tem que tomar sempre cuidado Com essas Esses raios Que vão jogando aqui Pelo cipó Que eles depois conseguem Matar o cara Que está ali dentro Ok Já está Está de boa Então agora é só Pegar o cara Eu acho que ele já pegou Já Agora a gente vai levar Para o ponto de distração Só estará segura Quando ela estiver Na cápsula de distração Não quero atirar Para não acertar Esse cara Que está aqui Mas o cara Fica andando Para o lado Para o outro Vamos embora Bora Vamos ver Isso Isso Esse aqui é o segundo Vocês Vamos embora E aqui que a gente Porque os outros Porque os outros caras Podem Está vendo Os caras estão Guerreando ali Os caras Em vez de estar lá Eles estão muito longe Agora eles podem Chegar ali E não deixar eu morrer Ou seja Que assim eles até Ganham um ponto Só pegar o corpo Que está lá no chão Vamos lá E cara O jogo é isso Basicamente Vocês entram numa partida Como o Rebel Six Normal Fica esperando Que chegue gente Depois chega gente A gente entra nessas missões E assim a galera Consegue jogar Tudo B aqui Essas escadas E agora é só pôr o corpo Ali dentro E está de boa Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Eles vão resolver Extrair aqui Vão resolver Sair da missão Eu acho que eles Podiam até Ter continuado Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentário de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa E fui Tchau 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 Tchau